O Conselho Nacional do Ministério Público, através da Unidade Nacional de Capacitação, realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Importante lembrar, os nossos temas são escolhidos especialmente para você. São temas de interesse de toda a sociedade, portanto, todos estão convidados a nos acompanhar. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa em pauta de hoje. Bom, o nosso tema de hoje é muito especial e nós vamos receber também um convidado muito especial. Quem está conosco hoje é o doutor Tiago Gagliano Pinto Alberto. O doutor Tiago é magistrado no Tribunal de Justiça do Paraná. Ele também é mestre e doutor em Direito, é pós-doutor em Psicologia Cognitiva e em Direito. Tem novidade. E ele é pós-doutorando em Ontologia e Epistemologia. Bom, quantos assuntos importantes. Nosso querido convidado de hoje vai falar sobre a tomada de decisão, baseada em heurísticas e vieses. O que tem de novo nisso? Sr. Tiago, seja bem-vindo no nosso em pauta de hoje e tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo estão curiosos para saber que caminho é esse. Então, nos conte essa tomada de decisão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, doutora Fernanda, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público. Olá a todos os ouvintes também que nos ouvem aí nesse maravilhoso programa em pauta pelo YouTube e pelas redes apropriadas. Eu fico muito feliz em participar do programa, em especial por tratar de um tema que me é muito caro, o tema da tomada de decisão. Então, eu já venho estudando, pesquisando há algum tempo, desde o mestrado, depois doutorado, pós-doutorado. Tive a oportunidade de fazer uma separação do tema em diversos níveis, da psicologia cognitiva, da psicologia do testemunho, do direito, da ontologia, da epistemologia, para poder entender como funciona a tomada de decisão. Então, é um prazer imenso estar aqui presente no programa com a senhora, uma administrativista muito conceituada e que eu cito bastante nas minhas decisões. Fico muito feliz por conhecê-la pessoalmente, ainda que por vídeo. E, enfim, quero agradecer mais uma vez a participação aqui no programa. Nós que ficamos felizes em recebê-lo e espero que em breve possa ser pessoalmente, né, doutor Tiago? Mas, doutor Tiago, eu acho que a curiosidade está no que são heurísticas e vieses que podem impactar e interferir na tomada de decisão. Como isso acontece na prática? Bom, o que acontece é o seguinte, o fenômeno da heurística e dos vieses é um novo tema velho, digamos assim, para o direito. Por que é um novo tema velho para o direito? Porque esse é um tema novo no direito, agora está sendo explorado, agora no direito está sendo objeto de análise, de pesquisa, de escritos acadêmicos, de livros, de correlações entre heurísticas e análises probatórias, de correlações entre vieses e interpretações que se chamam interpretações default no ambiente jurídico, mas é um tema velho em outros campos. O tema da heurística e dos vieses já vem sendo estudado, aprofundado, dissecado verdadeiramente pela psicologia cognitiva, pela psicologia experimental, pela psicologia do testemunho há pelo menos três ou quatro décadas. Isso, obviamente, considerando um período de tempo mais acentuado, não é nada, mas considerando a velocidade e o fluxo de informações da nossa sociedade contemporânea, líquida, digamos, é um tempo acentuado. Há 30 anos, pelo menos, ou 40, já se discutem situações que dizem respeito a tomadas de decisões baseadas em heurísticas e vieses que poderiam impactar de uma maneira definitiva e muito verticalizada na análise de fatos e do direito e que só agora, recentemente, o direito tem aberto seus olhos para visualizar essas realidades. Então, por isso, é um novo tema velho. Diante dessa questão, o que é, na verdade, a heurística e o vieses? Talvez seja interessante começar a explicar a heurística e o vieses a partir de um exemplo, uma analogia muito comum no nosso dia a dia. O pensamento heurístico é como se fosse um pensamento baseado em uma tomada de decisão muito ligeira, muito rápida. É mais ou menos como se nós colocássemos aí um endereço, um destino a ser buscado em um GPS e programássemos o GPS para nos dar a menor rota possível até o destino. Esse é um pensamento heurístico. O nosso cérebro funciona da mesma maneira quando apresenta uma tomada de decisão baseada na heurística. Ele procura a menor rota para tomar uma decisão. E por que ele faz isso? Aí a antropologia nos explica. A antropologia nos explica que desde que começou a surgir a ideia de sociedade, o homem começou a precisar, a perceber que ele deveria se proteger e tomar decisões que poderiam impactar definitivamente na sua vida e de seus familiares, verdadeiras decisões de vida e morte. Então, o nosso cérebro começou a perceber que havia a necessidade de procurar proteção, de procurar algum tipo de gasto energético menor a partir de uma tomada de decisão mais impactante e rápida. Então, o nosso cérebro criou uma espécie de atalho mental, e essa geralmente é uma expressão que é muito utilizada no ambiente da heurística, de atalho mental para que se possa tomar uma decisão. Quando se faz isso, toma-se uma decisão baseada em uma heurística. Ou seja, quando se está diante de uma situação de fato, é necessária uma tomada de decisão, e essa tomada de decisão vem rapidamente, o que se diz é que há essa tomada de decisão heurística, porque ela é baseada nesse atalho mental. Ocorre que, como todo atalho, a gente pode programar lá o nosso GPS para chegar ao local, ao destino, com o menor caminho possível. Mas, para chegar a esse destino, pode ser que o GPS acabe colocando a gente em uma situação complicada. Por exemplo, não sei, caindo em uma estrada de buracada, ou caindo em uma estrada sem asfalto, ou situação do gênero, ou um local perigoso. E isso é o viés. Exatamente isso é o viés. Então, o que acontece? Muitas vezes, a tomada de decisão é uma tomada de decisão rápida, porém, ela leva a uma análise equivocada da realidade. Leva a uma análise equivocada da realidade. Costuma-se dizer, portanto, uma análise enviesada da realidade. Enviesada da realidade. Aqui, duas observações importantes. Já eu passo para os exemplos de viéses para essa situação ficar mais concreta. Mas aqui, inicialmente, duas informações importantes. Primeiro, é importante não correlacionar a decisão heurística com a necessária e absoluta ocorrência de vieses. Não quer dizer, traduzindo em miúdos, que uma decisão rápida seja uma decisão ruim. Pelo contrário, há autores que sustentam que a decisão rápida, inclusive, é mais efetiva do que a decisão lenta. Por quê? Porque a decisão rápida é capaz de ver mais coisas ao mesmo tempo e selecionar aquelas coisas, aquelas situações, aquelas particularidades, aquelas características que possam ser úteis para aquela situação. É aquela história. Quando a pessoa entra numa sala, que tem várias portas e janelas, o seu próprio inconsciente já percebeu ali como ela faz para sair numa eventual situação de perigo à vida dela. Já visualizou as rotas de fuga. Mas, simplesmente, isso não fica visível, não fica claro no pensamento imediato, porque não é necessário. Não é necessário. Eu dou sempre esse exemplo na sala de aula. Se nós formos parar para imaginar, a gente não percebe o toque da roupa em toda a nossa extensão do corpo. Mas a roupa está tocando em toda a nossa extensão do corpo. E por que a gente não percebe, então? Porque não é necessário. E o nosso cérebro trabalha com isso o tempo todo, com o que não é necessário para poder poupar energia e fazer com que nós tomemos decisões mais rápidas. Há um autor muito interessante, chamado Malcolm Gladwell, que apresenta uma teoria que ele chama de teoria das fatias finas, em que ele sugere que o nosso cérebro faz essa fatia fina das realidades, dos aspectos da realidade que efetivamente nos importam para poder tomar uma decisão. E que isso só poderia ser feito em um movimento inconsciente. Porque se nós fossemos parar para conscientemente analisar todas as particularidades, características e requisitos de uma determinada realidade, de uma dada realidade, nós não conseguiríamos simplesmente decidir, e mais, decidir tempestivamente conforme a necessidade do momento. Então, essa é a primeira observação importante. Não há que se confundir heurística com uma decisão equivocada. Não, heurística pode ter um aspecto equivocado, mas não necessariamente o é. E a segunda observação importante... Agora, só interromper um pouquinho nesse raciocínio. Guarde aí para o senhor retomar nesse ponto. Mas veja só, Tô Tiago, acho que é uma questão importante que nós devemos refletir, é que essa aceleração, eu digo, esse atalho mental que nós realizamos, ele acaba tendo consequências diferentes de acordo com o contexto e a cultura social do momento. O que eu quero dizer? Acho que há 30 anos atrás, o atalho mental tinha uma velocidade e, consequentemente, riscos. Hoje, a sociedade está muito acelerada. A vida social nos cobra isso e o cérebro também se adapta a essa realidade. A minha pergunta é, e se a gente tem esse atalho mental hoje, com uma sociedade mais acelerada, automaticamente também nos gera mais riscos? Porque nesse raciocínio de que quanto mais rápido eu tomo a decisão, mais riscos eu estou correndo. Eu concordo com o senhor que, muitas vezes, é acertada, porque, muitas vezes, a demora nos traz a injustiça, nos traz a ineficiência na prestação daquele poder decisório. Então, concordo contigo. Mas acho também que, quanto mais acelerada está a nossa sociedade, mais riscos a gente sofre nesse atalho mental. E aí, só fazendo uma colocação, é interessante perceber nesse ponto quando o cérebro desconsidera as questões que não são importantes. Mas, muitas vezes, o cérebro erra na desconsideração. E, às vezes, aquele ponto, ele é importante. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou péssima de direção, Tiago, péssima. O meu cérebro entendeu que isso não é importante, entendeu? Ele não quer guardar. Eu sou capaz de ir ao shopping e esquecer onde eu estacionei o carro. Ele deleta a informação. Só que isso é importante. Quem deu esse direito de atalhar nesse sentido? Então, eu digo que, muitas vezes, o nosso cérebro, no contexto social que nós vivemos, ele erra na escolha desses atalhos. E, quanto mais rápida a nossa tomada de decisão, porque a sociedade assim demanda, mais riscos a gente corre. Não sei se o senhor enxerga assim também. Enxergo, sim. Mas, só para deixá-la tranquila com relação ao carro estacionado no shopping, eu já perdi o meu no estacionamento da Disney. Então, a sua situação... Eu também, professor. Não se preocupe que vivemos a mesma história. Chovia muito, eu com um bebê pequeno no carrinho e o carro estava perdido. Foi um desespero. Mas, então, não se preocupe que nós estamos no mesmo caminho. Exatamente. Então, o que ocorre? Realmente, o único antídoto para o viés... Deixa eu fazer duas observações em relação à sua pergunta. A primeira, com relação ao que eu havia iniciado na resposta anterior. De fato, ocorre que os vieses, eles só têm um antídoto para isso. É conhecê-los. Só tem um antídoto para os vieses que é conhecê-los. Porque, se não... E aí, essa é a segunda observação que eu faria em relação à pergunta passada. Nós seremos enganados em 100% dos casos. E repare quão grave é isso. Isso é muito grave porque, digamos, quando a pessoa, no ambiente jurídico, o que é muito comum para a gente que opera no âmbito jurídico, resolve, decide seguir uma corrente, uma linha, uma escola de pensamento jurídico. Então, digamos, eu sou positivista, eu sou pós-positivista, eu sou realista. A pessoa traz consigo todas as limitações características daquela escola. Mas, quando a pessoa vai analisar fatos e está lidando com outro campo, que é a ideia de interpretação de fatos a partir de um âmbito, por exemplo, da psicologia cognitiva, da economia comportamental, ela simplesmente não tem esses padrões tão francamente delineados assim. O que significa que o que ela compreender de fato ali, se ela não souber que é uma compreensão enviesada, ela vai estar 100% segura daquela realidade. O que quer dizer que ela estará 100% sendo enganada por si mesmo. E isso no ambiente de prova, por exemplo, é algo completamente fundamental que se compreenda. Porque senão a pessoa vai passar, o operador do direito vai passar de uma análise técnica para uma análise quase que infantil. Aquela situação como, por exemplo, olha, eu vi a testemunha piscar, a testemunha gaguejou, a testemunha olhou para cima, para baixo, não se sentou direito ou não me encarou nos olhos, então ela está mentindo, então ela está omitindo. Não, não funciona assim, não é exatamente assim. Essa compreensão pode decorrer de um entendimento enviesado daquela realidade. E o pior, esse entendimento enviesado daquela realidade pode trazer uma falsa segurança à pessoa, uma segurança à técnica, uma segurança que não vai fazer com que a pessoa possa compreender aquela realidade de uma maneira adequada. Na verdade, doutor Tiago, só para lhe colocar, eu acho que é importante isso. Na verdade, uma situação é a interpretação jurídica, outra é a interpretação dos fatos, na verdade. Então a gente precisa tomar cuidado com essa colocação, porque esse mesmo exemplo que o senhor acabou de colocar, a testemunha pode ter um problema que a leva a se comportar dessa forma e que nada tem a ver com o que ela está depondo naquele momento. Então eu não posso ter isso como regra absoluta. E eu acho que essa questão que o senhor colocou é conhecer os riscos, conhecer os vieses, conhecer o fato de que você pode estar errado já é uma segurança, já é um ponto importante, porque você tem a certeza que tem que ser cauteloso naquele caminho. Mas veja, quando nós pensamos na interpretação jurídica e na interpretação dos fatos, doutor Tiago, nós precisamos tomar aqui algumas cautelas. Penso que a lei de introdução ao direito brasileiro nos dá uma brecha importante para a aplicação da interpretação dos fatos e a interpretação jurídica com esses riscos, da heurística com os vieses. Acho que a própria lei abriu a mudança que aconteceu na lei de introdução a partir do artigo 20 em diante. Ela nos traz essa porta de análise desse conjunto. Eu não sei se o senhor também interpreta dessa maneira. Sim, sim. Hoje de manhã mesmo, eu estava ouvindo uma palestra do professor Marçal Justen e ele comentava que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a partir da introdução do artigo 20 e seguinte, lá acabou introduzindo um parâmetro pragmatista no ambiente da interpretação das normas. Eu não sei se eu concordo tanto com ele, porque um dos vieses do parâmetro, e aí viés não no aspecto da psicologia, mas um dos direcionamentos da lei de introdução, eu não acredito que seja o consequencialismo, e o consequencialismo é, de fato, uma compreensão oriunda do pragmatismo. Mas, não quero entrar nesse ponto, mas o fato é que a interpretação de fatos, realmente, a interpretação contextualizada, ela realmente se afigurou como algo relevante a partir da introdução da alteração da Linde, do artigo 20 e seguinte, mas, mesmo antes, isso já era necessário. O que a lei fez foi, digamos assim, sublinhar e colocar em negrito a necessidade de uma análise contextualizada, mas isso já ocorria antes. E a gente pode visualizar isso, doutora, principalmente considerando alguns vícios que são muito comuns do ser humano e que independem de um aspecto contextualizado. A senhora havia me perguntado, e eu quero retomar isso, se a sociedade atual, o contexto, ela pode ser diferente em relação ao contexto de 30 anos atrás e, portanto, a sociedade agora, que é muito mais complexa, pode ter seus vieses específicos da modernidade ou pós-modernidade, para quem assim o considere. A minha resposta a isso é sim em termos. Sim em termos por quê? Porque, de fato, a ideia de um contexto diferente de agora há 30 anos produz, sem dúvida alguma, a existência de vieses específicos da nossa realidade. Um exemplo muito claro é o viés de confirmação, que hoje em dia está mais atual do que nunca. No entanto, ocorre que há alguns vícios que sempre existiram, desde que o homem é homem e desde que a mulher é mulher e a sociedade é a sociedade, e continuarão existindo. Vou dar um exemplo para a senhora e como ele impacta, como esses vícios impactam, podem impactar numa análise de fato. um dos vícios documentados e que sempre existiram conforme a evolução do homem é a chamada busca por padrão. A busca por padrão é um desvio cognitivo absolutamente relevante na análise de tudo que nós façamos, inclusive e principalmente na análise probatória. Então, a ideia da busca por padrão é que o ser humano busca por padrão quando ele busca padrão, o que se chama busca por padrão por convergência e ele busca padrão quando ele não busca padrão, o que se chama busca por padrão por divergência ou dissociação. E as origens disso remontam aí de novo ao desenvolvimento da sociedade. Por quê? Por que a pessoa acorda e mais ou menos vai, tem a mesma rotina de manhã ou vai ao trabalho pelo mesmo caminho, volta pelo mesmo caminho, tem mais ou menos a mesma rotina do dia a dia? Porque ela percebe que ela obteve segurança com isso. E essa obtenção de segurança, ela produz, se for analisada de uma maneira seca ou como se chama na psicologia cognitiva, a partir de um salto causal, isso pode produzir efeitos muito nefastos. E aí eu vou fazer uma correlação com a análise jurídica. Imagine que a senhora está numa audiência de instrução e julgamento e conduzindo a audiência e aí então três testemunhas falaram que alguém se levantou e foi ao bar, digamos assim. Três testemunhas disseram a mesma coisa, aquele cidadão se levantou e foi ao bar. O que acontece? O seu cérebro automaticamente procurará o padrão. O padrão é as três testemunhas falaram a mesma coisa. Isso é o padrão por convergência. Então, aí vem o salto causal. Então, aquela coisa ocorreu. Quando, na verdade, três testemunhas falarem a mesma coisa, apenas e unicamente comprova que três testemunhas disseram a mesma coisa. Se nós saltamos de três testemunhas disseram a mesma coisa para então ocorreu a situação que elas disseram, nós produzimos um salto causal. E isso funciona também na busca por padrão por divergência. Então, por exemplo, uma testemunha disse que o cidadão se levantou e foi ao bar. A segunda testemunha disse que ele permaneceu ali. E a terceira testemunha falou que ele nem naquela cidade estava. Então, são três versões diferentes. O que a gente faz? A gente busca o padrão igualmente. Quer dizer, o padrão será... Então, ele não participou daquele evento porque três versões foram distintas. Então, quer dizer, isso é busca por padrão por dissociação ou divergência. isso sempre ocorreu e sempre ocorrerá. E o único antídoto a isso é saber que existe. É saber que existe esse desvio cognitivo e que a pessoa que vai tomar a decisão não pode cair automaticamente nele. Se ela cair automaticamente nele, ela estará produzindo o que se chama tecnicamente de salto causal, pegando algo que de fato foi comprovado e a partir daí saltando para uma outra realidade. Não é que ela não possa crer que o evento ocorreu ou não ocorreu baseado no que disseram as três testemunhas ou quatro ou cinco e se as versões foram coincidentes ou não. Mas ela precisa fazer o oposto do salto causal que é o que se chama tecnicamente de apreciação deontológica. Ela precisa olhar aquilo e falar criticamente de fato isso ocorreu mas baseado em que? De que forma? Como? Um exemplo de salto, um exemplo de busca por padrão, por exemplo, e portanto de salto causal que é muito relevante na jurisprudência é a questão da palavra da vítima sendo um meio de prova preponderante. Então, quer dizer, se nós formos analisar boa parte dos julgados do STJ que trabalham a ideia de palavra da vítima como meio de prova preponderante nós vamos ver que existe ali uma falácia da circularidade. Diz-se que a vítima, a palavra da vítima deve prevalecer por quê? Porque ela é vítima e porque ela é vítima tem que prevalecer e por quê? Porque ela é vítima e porque ela é vítima tem que prevalecer. O que é isso? Isso é a busca por padrão é a busca por padrão e que está gerando um salto causal. não é que não se vá acreditar, mas a apreciação tem que ser uma apreciação deontológico-crítica e isso sempre ocorreu. Então, em que pese nós possamos ter contextualizações que possam sugerir vieses diversos em cada segmento ou recorte da sociedade, existem situações como essa, por exemplo, da busca por padrão e eu posso citar outras, por exemplo, chamados fatores de fixação, por exemplo, inconsciente adaptativos, situações que sempre ocorreram e sempre vão ocorrer e cujo antídoto, digamos, único que existe é conhecê-las para que se possa evitar o salto causal. E, doutor Tiago, nessa linha, acho que é importante a gente considerar que aquelas expressões prova segura, prova coerente, na verdade, são falácias, porque quando a gente percebe nesse seu exemplo aqui colocado, quer dizer, qual é a segurança? É fato que a gente tem que acreditar em alguma coisa, mas é acreditar sabendo que aquilo não é absoluto, né? Então, essa expressão de prova segura e prova coerente é para ficar atento, não é? É para ficar totalmente atento, porque essas expressões, elas traduzem, por exemplo, o que o professor Juan Antônio Garcia Amado, um eminente teórico da argumentação jurídica da Universidade de León, com quem eu tive a oportunidade de fazer um pós-doc, ele chama disso de varinha de condão argumentativa. Então, varinha de condão argumentativa. Basta que o juiz se utilize de uma expressão como essa, prova segura, prova coerente, e pronto, já está legitimado. Cada vez mais, doutor, o que ocorre é que a teoria da argumentação jurídica e a teoria da decisão judicial estão sugerindo que as justificações, elas passem a um nível superior de justificação, que a fundamentação passe a um nível superior de fundamentação. Hoje em dia, exige-se uma meta-fundamentação, ou seja, uma fundamentação da fundamentação para que se possa entender legitimada argumentativamente a decisão. Então, não basta o juiz dizer que aquela prova foi segura para a condenação, que os depoimentos foram coerentes. Não, ele precisa dizer, então, o que é isso? O que é um depoimento coerente? O que é um depoimento seguro? Por que ele acredita que, de fato, aquela prova possa produzir um resultado tal e qual para que isso possa gerar, então, o que a gente chama na teoria da argumentação judicial de devido processo argumentativo, devido processo argumentativo e a decisão racionalmente justificada, racionalmente fundamentada? O que ele precisa, na verdade, é construir um raciocínio que saia interligando todos esses pontos que sejam razoáveis para a justificação, né, Tiago? Acho que é muito importante isso. Agora, o estudo da memória acaba impactando também na tomada de decisão? Quando a gente pensa que o magistrado, a autoridade que está com a possibilidade de tomar a decisão, ela precisa fazer essa interligação, a memória vai fazer parte dessa construção na convicção. Então, como o senhor enxerga isso? A memória impacta? Impacta e impacta de uma maneira fundamental. O estudo da memória é, inclusive, mais recente do que no âmbito do direito, de novo, é uma nova coisa velha, no âmbito do direito, é mais recente, inclusive, do que a própria análise de heurísticas e vieses. O que ocorre? Só recentemente se abriu a oportunidade no direito dos influxos, dos ares da psicologia do testemunho produzirem efeitos no direito. Por quê? Sob o ponto de vista da existência da memória, para que se possa compreender como isso funciona e como exatamente impacta na tomada de decisão. Para que a senhora possa visualizar, e os nossos ouvintes também possam entender, eu vou contar um exemplo só para mostrar como a memória pode impactar o estudo da memória e, principalmente, nesse exemplo que eu vou contar da falsa memória, pode impactar na tomada de decisão. Então, uma pesquisadora norte-americana chamada Elizabeth Loftus, uma consagrada autora do estudo da memória, ela resolveu conduzir um procedimento com alguns voluntários no seguinte sentido, ela mostrava para aqueles voluntários um acidente de trânsito, um acidente comum e regular de trânsito, e aí ela apresentava um formulário com algumas perguntas para que aquelas pessoas pudessem preencher. Ela dividiu o grupo de participantes em dois grupos. Ao primeiro grupo, uma das perguntas que vinham no formulário era a qual velocidade eles acreditavam que estavam os veículos quando bateram, quando se chocaram. E ao outro grupo, ela perguntou a que velocidade eles acreditavam que estava o veículo quando eles se esmagaram. Então, se chocaram e se esmagaram. A mera alteração de uma palavra gerou o dobro da velocidade sugerida entre um grupo e outro. Quer dizer, um grupo sugeriu entre 40 e 60 e o outro o dobro. Mas não foi só isso. No dia seguinte, os voluntários voltaram. E aí, ela perguntou então qual janela estava quebrada e se havia janelas quebradas no veículo. O primeiro grupo ao qual foi perguntado em qual velocidade eles estavam quando se chocaram não indicou janelas quebradas na sua esmagadora maioria. E o outro ao qual foi perguntado a que velocidade eles estavam quando se esmagaram, aí eles indicaram na sua grande maioria janelas quebradas e inclusive, boa parte deles inclusive indicou a janela que estava quebrada. Quando na verdade não havia janela alguma quebrada. Então, o que acontece? O que ela pretendeu demonstrar com esse estudo? Ela pretendeu demonstrar como é fácil introduzir uma falsa memória no ambiente da memória. Então, ela introduziu um elemento que produziu uma falsa memória e essa falsa memória produziu então uma tomada de decisão. Então, se é tão fácil assim, como nós não abrimos ainda os nossos olhos para observar essa realidade. No estudo da memória, o evento das falsas memórias representa uma faceta apenas, mas nós temos outras situações que dizem respeito à memória, como por exemplo, memórias emocionais, memórias reprimidas, aspectos relacionados ao evento, palavras sugestivas, feedbacks positivos, feedbacks negativos, outras situações que impactam de uma maneira definitiva na compreensão daquela realidade. E como eu, agora voltando ao início, e como eu falei, se a pessoa compreende de uma maneira equivocada a realidade, acontecerá que ela estará se enganando em 100%, ou seja, ela terá 100% de certeza do que ela está dizendo e do que ela está decidindo, quando na verdade o que ela está fazendo, decidindo e a decisão que ela está tomando está completamente equivocada. Para a desgraça nossa do direito, nós ainda adotamos no direito a concepção, a única concepção que é pacífica no sentido de que está equivocada na psicologia do testemunho. Então, deixa eu colocar a questão de outro modo. Na psicologia do testemunho há uma grande divergência sobre o que vem a ser a memória, sobre o que vem a ser a memória. Há diversas propostas e formulações teóricas sobre o que vem a ser a memória, mas há um razoável consenso sobre o que ela não é e sobre o que ela não é. É justamente essa concepção do que ela não é e que é um razoável consenso na psicologia do testemunho que nós adotamos no direito como ela realmente se apresenta. Quer dizer, nós adotamos no direito uma visão da memória que já foi refutada por equivocada pela psicologia do testemunho. Se existe um razoável consenso lá do que não é a memória e essa concepção é justamente a concepção que nós adotamos no direito, que é a ideia de uma memória como uma máquina fotográfica ou um filme, algo que a gente poderia acessar fazendo uma espécie de, vou usar uma expressão mais antiga aqui, rebobinando a fita. Hoje em dia, dependendo de quem for ouvir o programa, não vai entender isso. Os jovens não sabem o que é não, Tô Tiago, está todo mundo chocado. Então, pois é. Então, é como se a gente pudesse rebobinar a fita ou pudesse assistir de novo o vídeo ou ver de novo a foto. Isso não é assim, não funciona dessa maneira, não é tão simples assim. E existe um razoável consciência na psicologia do testemunho de que isso não é assim. Em que pese existe uma divergência muito grande sobre o que efetivamente vem a ser a memória, há uma tranquilidade em dizer que ela não é isso. E, de fato, nós no direito adotamos essa postura. Então, o estudo da memória é algo, assim, muito complexo, desde a sua definição até os eventos que podem impactar quanto às pessoas e quanto ao evento propriamente dito, e que é pouco abordado, pouco estudado e pouco pesquisado no ambiente jurídico. Agora, de fato, nós começamos a abrir os olhos para isso, mas até então, não. Então, Tiago, agora com todos esses seus estudos, na verdade, o Dr. Tiago é um grande estudioso da interdisciplinariedade entre o direito e a neurociência. Isso eles perceberam em toda a sua construção e toda a sua fala no nosso debate de hoje. Mas, Dr. Tiago, tem uma questão importante. Como contribuir com os operadores do direito para que a medida de justiça seja aplicada? Porque o que se deseja é que o número de acertos aumente cada vez mais com todos esses estudos. Então, na sua opinião, se a gente pensar no direito e a neurociência, nessa construção de novos conceitos, como nós poderíamos contribuir? Qual a sua sugestão para os operadores do direito no aprimoramento desse tema? A minha sugestão é que nós abandonemos definitivamente o tal do solipsismo do direito. Ou seja, a ideia de que o direito basta por si só. que nós sentemos novamente nos bancos de cursos, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, juízes, promotores, advogados também, e possamos compreender os ares que vêm de outras disciplinas, de outros ramos do direito, as compreensões que estão para além do direito. Eu tenho desenvolvido, doutor, há algum tempo, juntamente com um professor espanhol, a ideia de que nós vivemos um direito do século XXI. E o direito do século XXI, ele está ligado a uma ideia de que o direito, ele não é mais só direito. Não é isso. Nós, onde se via direito, hoje em dia, é necessário ver um monte de outras coisas juntas. Então, o direito é direito mais neurociência, direito mais psicologia do testemunho, psicologia experimental, o direito é mais economia comportamental. É fundamental compreender, por exemplo, a porte da economia comportamental para tomar uma decisão, sobretudo nos chamados casos trágicos, classificados aí pela teoria da argumentação jurídica, como aqueles para os quais não há uma solução adequada, qualquer solução é ruim. É necessário, por exemplo, ter ideia até de tomadas de decisões relativas ao marketing. Até o marketing, não estou menosprezando nada do marketing, mas eu digo assim, até o marketing, que não tem, em princípio, muito a ver com o direito, nos traz atualmente aportes teóricos muito importantes para que nós possamos desenvolver melhor a tomada de decisão jurídica. Então, é necessário que se pare de uma vez por todas com aquela ideia de que o direito por si só, que é uma ideia positivista, metodológica, ele é capaz de nos trazer solução para tudo e quando não tiver soluções nós temos cláusulas de fechamento do sistema que vão nos dar soluções. Não, não existe mais isso. É necessário abrir os olhos para tudo e para tudo que está ao nosso redor interdisciplinarmente ou transdisciplinarmente e, ao mesmo tempo, incentivar os operadores do direito que estudem, que percebam humildemente que efetivamente há um campo muito vasto e que precisa ser entendido. Não dá para parar de estudar. É necessário estudar todo dia e observar coisas novas e chegar a consensos novos e analisar situações teóricas que são diversas daquelas com as quais nós sempre lidamos. Então, essa é a minha percepção. eu acredito que o direito ganharia muito, os operadores do direito ganhariam demais e, na ponta da linha, obviamente, os jurisdicionados ganhariam demais com o abandono do solipsismo jurídico, que nós efetivamente abríssemos os nossos olhos para o que está ao nosso redor. E veja, doutor Tiago, eu acho que nós temos que perceber, nós, operadores do direito, os estudiosos do direito, a gente começa com um defeito, a gente começa a estudar direito e acha que cada área do direito é uma ilha. Você acha que civil é só civil, que penal é só penal, que processo penal é só administrativo, que cada um é uma ilha. Com o amadurecimento, você vai percebendo que não são ilhas. Na verdade, é uma ciência única que tudo está entrelaçado e interligado. Mas, ainda assim, os operadores do direito têm uma dificuldade de sair da ilha jurídica, perceber o direito para além do que nós vivenciamos na lei, do que nós vivenciamos na norma, porque a norma é construída a partir de uma sociedade dinâmica e ela precisa se atualizar e se adequar a essa dinamicidade. Então, na verdade, nós não podemos entender a norma como algo estático. E para que a gente possa fazer a adequação da norma a essa sociedade, nós precisamos atrelar a outras ciências. Efetivamente, nós não podemos entender a norma puramente como a norma, porque nós não estaremos adequando à sociedade, porque a sociedade precisa da psicologia, da neurociência e de todas as outras que contribuem para a melhor solução das nossas causas. Acho que foi muito feliz a sua colocação, parabéns pela sua exposição, doutor Tiago. Realmente foi muito a contribuir para as nossas reflexões e para as preocupações que nós precisamos ter. E digo isso não só para a atuação no mundo jurídico, mas para a nossa vida pessoal, efetivamente. Quantas vezes nós tomamos uma decisão de uma forma equivocada porque nós estamos, na verdade, numa memória que foi mal registrada como nós estamos numa verdade que não é absoluta e erramos no nosso caminho para a nossa vida. Então, acho que isso é uma lição de vida para todos nós e especialmente aos operadores do direito. Então, gostaria de lhe devolver a palavra, doutor Tiago, para as suas últimas palavras e considerações. Realmente de despedida porque o nosso tempo já encerrou, mas eu queria lhe dar essa oportunidade de finalização do nosso trabalho desde já, agradecendo a sua presença. Bom, obrigado doutora. Eu gostaria de falar para finalizar que eu acho que nós realmente temos que exercer o direito com humildade. Precisamos exercer o direito com o olhar ao próximo e esse próximo não quer dizer apenas a outra pessoa, mas sim outros ramos de conhecimento. Não parar de estudar jamais, não há um dia em que eu não estude, não há um dia em que eu não estude e acho que isso não é, digamos, algo que seja vantagem minha, mas é uma obrigação mesmo porque nós lidamos, obviamente, com a vida das pessoas e precisamos estar atualizados o tempo todo. E isso significa humildade, de fato, na compreensão de que existe um todo muito maior e muito para além do que a gente vivencia na nossa realidade. Nós precisamos nos aproximar desse todo para compreender o que existe na nossa frente e poder desempenhar melhor o nosso papel. Então, eu queria finalizar com isso, falando que, de fato, tanto o direito quanto os operadores do direito precisam ser humildes em perceber que, de fato, existe muito para além da sua própria testa. E quero terminar também, doutora, agradecendo muito a sua entrevista. Fiquei muito honrado em conhecê-la pessoalmente. Se esse fosse um encontro presencial, eu certamente pediria um autógrafo seu a um dos tantos livros da sua autoria que eu tenho aqui na minha estante e que eu cito nas minhas decisões. Foi um prazer participar com a senhora nesse maravilhoso programa em pauta e fico à disposição para, eventualmente, se os ouvintes gostarem, retornar em uma outra oportunidade, como a senhora queira. Com certeza. Faremos novos convites, doutor Tiago. Gostaríamos de agradecer muito a sua contribuição, as suas palavras e eu acho que, efetivamente, o senhor foi muito feliz quando disse a palavra é humildade. É disso que nós precisamos. E, especialmente, nós que exercemos o munos público, seja na magistratura, no Ministério Público, na advocacia, nós exercemos munos público e exercemos um papel de servir e não de se servir do cargo que nós exercemos e isso é fundamental. E para que a gente possa servir, nós precisamos ter, sim, humildade e eu acho que é essa a nossa função. Então, o senhor foi muito feliz nas suas considerações, muito obrigada pela sua participação e, com certeza, terão outras oportunidades. Faço questão de tê-lo conosco mais uma vez na nossa Unidade Nacional de Capacitação. Mas, mais uma vez, gostaria de agradecer a toda a nossa equipe da Unidade Nacional de Capacitação que realiza ou que permite a realização desse evento, agradecendo, então, aos nossos membros auxiliares, o Dani Salles e a Larissa Luz, agradecendo ainda aos nossos colaboradores, a Olga, o Vladimir, a Aline, agradecendo ainda a toda a nossa equipe de TI do Conselho Nacional do Ministério Público, a equipe de comunicação, cerimonial, Secretaria-Geral e todos que permitem a realização desse nosso encontro. Lembrando que o nosso encontro acontece semanalmente, todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã no Conselho Nacional do Ministério Público através do seu canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos porque os nossos temas são maravilhosos e você pode participar todas as semanas. Obrigada pela presença mais uma vez e até o nosso próximo Em Pauta. Até mais.